O chefe do Núcleo de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na Regional Caxias vê com preocupação os dados relacionados a ocorrências envolvendo pessoas flagradas dirigindo após consumir bebida alcoólica. Em 2017, 39 pessoas foram flagradas nestas condições. A lei seca criada há 10 anos deixou a legislação de trânsito ainda mais rigorosa. O motorista que for flagrado dirigindo sob efeito de álcool terá que pagar multa no valor de R$ 2.934. Motoristas continuam insistindo na combinação perigosa, bebida alcoólica e direção. Apesar dos 10 anos da lei seca criada para dar mais segurança no trânsito, não há muito a comemorar. E para este ano, até a metade, mês de junho agora, nós já tivemos um total de 36 constatações e nós estamos ainda na metade do ano. Dessas 36, 16 já resultaram em prisão em flagrante de condutores que estavam dirigindo os seus veículos e daí pondo em risco não somente a sua segurança, como a segurança dos demais usuários das rodovias, entendeu, em risco, né, colocando a segurança em risco. A polícia rodoviária alerta para as funições a motoristas que desrespeitem a legislação. O condutor em condições normais, ou seja, quando ele não é envolvido em acidente, ele não foi envolvido em acidente, ele é pego conduzindo o veículo sob efeito de álcool e daí aferido pelo instrumento próprio, né, que é o etilômetro, ele paga uma multa, né, ele é penalizado com a multa no valor de R$ 2.934,00, além de responder a um processo administrativo no órgão de trânsito que emitiu a CNH dele, que pode culminar aí na suspensão dele do direito de dirigir por até um ano. Obrigado. Obrigado.